Muita gente está voltando aqui para São Paulo depois do feriado e também a movimentação grande no aeroporto de Congonhas. A repórter Rana Beltão traz as últimas informações. Aliás, Samana, um movimento que poucas vezes a gente viu nesses últimos meses de pandemia, não é? Oi, Tiago, Kalina, bom dia para vocês e para todo mundo. Olha só, apesar, isso mesmo que você falou, apesar da retomada pela procura por viagens, em meio à flexibilização da quarentena, o movimento nos aeroportos, nesse feriado de Nossa Senhora Aparecida, foi bem menor que no mesmo período do ano passado. De acordo com o levantamento feito pela Infraero, entre os dias 9 e 13 de outubro, circularam em média 79 mil pessoas e 620 voos entre chegadas e partidas operaram aqui no aeroporto de Congonhas. Mesmo assim, são números bem diferentes aos do ano passado, onde cerca de 328 mil pessoas viajaram e mais de 2 mil voos operaram entre chegadas e partidas. Já a assessoria do Aeroporto Internacional de Guarulhos informou que o aeroporto de Cumbica registrou um aumento de 30% na procura por viagens e 20% a mais em relação aos dias comuns na pandemia. Eu volto aos estúdios. Eu volto aos estúdios. Eu volto aos estúdios. Obrigado.